Vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre ligação química, dando mais enfoque à ligação metálica. Qual a importância de nós estudarmos as ligações químicas? Que informações essas ligações podem nos fornecer? Então, basicamente, quando nós conhecemos as ligações químicas, isso pode nos fornecer informações a respeito das propriedades físicas e químicas da substância. Basicamente, para nós compreendermos as propriedades de uma substância, seja essa propriedade física ou química, nós precisamos ter informação do tipo de ligação que esses elementos estão conectados, vamos dizer, E além do tipo de ligação, a estrutura também é um ponto bastante importante para que nós possamos compreender as propriedades de um determinado material ou de uma determinada substância. Basicamente, nós temos aqui esses tipos de ligações químicas, que são as ligações metálicas, as ligações iônicas, covalente e ligações coordenadas. Na nossa aula de hoje, nós vamos focar nos metais, portanto, nas ligações metálicas, mas só lembrando, basicamente, sempre que nós estudamos metais, substâncias iônicas, existem um conjunto de características em comum entre as substâncias que fazem parte de uma determinada classe química. Agora, no caso dos compostos formados por ligações covalentes, além do tipo de ligação da estrutura, também é importante nós conhecermos as interações intermoleculares. Então, quando nós temos moléculas, ok? Essas moléculas, na realidade, as propriedades estão relacionadas com o tipo de interação intermolecular. Mas é claro que também a ligação química e a estrutura é um ponto importante. Então, ao longo dessa semana e da semana que vem, nós vamos trabalhar um pouco melhor todas essas ligações, mas vamos focar hoje, exclusivamente, nos metais, na ligação metálica. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho a respeito das ligações metálicas. Na realidade, conforme está representado aqui, as propriedades de todo e qualquer material, elas são consequências da estrutura que esse material apresenta. Então, quando você conhece a estrutura, o tipo de ligação, o tipo de forças que estão atuando entre átomos, moléculas que compõem esse material, nós passamos a compreender melhor as propriedades desse material. Então, aqui vocês têm representado o modelo da ligação metálica, que é o que nós chamamos modelo mar de elétrons, ok? Então, como eu disse, é um modelo que explica algumas características que nós observamos. Então, lembrando sempre, a química é uma ciência fundamentada na observação. Então, a partir da observação, nós criamos experimentos para comprovar alguns pontos, vamos dizer, então nós observamos, testamos e fundamentamos modelos. Então, os modelos, na realidade, eles estão baseados em testes e também em características que são observadas, nas observações. Então, a ligação metálica, ela é caracterizada, perdão, por esse modelo mar de elétrons. Então, é como se nós tivéssemos os átomos dos metais em sua forma cationica. Por que cationica? Porque os elétrons que compõem a estrutura desse metal, na realidade, eles vão estar livres, ok? Transitando entre essas esferas positivas. Então, o átomo do metal, na realidade, ele é representado por uma esfera, conforme nós podemos ver aqui. E, consequentemente, os elétrons que compõem essa estrutura, eles estão livres, ok? E eles vão se movimentando entre os átomos que compõem a estrutura do metal propriamente dita. Então, basicamente, é o que nós chamamos de modelo mar de elétrons. Em alguns materiais, vocês encontram essa representação como se nós tivéssemos o átomo que representa o metal na sua forma cationica. E por que nessa forma cationica? Porque, na realidade, os elétrons, eles estão livres e, consequentemente, a esfera que está representando no modelo átomo, ela vai ter uma característica positiva por conta dos elétrons estarem transitando por essa estrutura. Então, nós representamos, mais pra frente nessa aula eu vou falar um pouquinho melhor disso, mas nós representamos essa estrutura dos metais como esferas que estão empacotadas, esferas que estão alinhadas, organizadas. Lembrando que os metais, na temperatura ambiente, eles são encontrados no estado sólido. Então, nós estamos falando de materiais, de sólidos. Se são sólidos, consequentemente, apresentam estruturas organizadas, que foi o que nós comentamos em aulas anteriores, quando falamos dos estados da matéria. O estado sólido é o estado da matéria que apresenta organização entre suas partículas. Então, é como se nós tivéssemos esferas, essas esferas estivessem alinhadas, vamos fazer uma analogia como uma pilha de laranjas, por exemplo. Então, cada uma dessas laranjas, numa analogia, obviamente, representa um átomo dessa estrutura do metal. E esses átomos, eles estão, na realidade, na sua forma cationica, porque os elétrons que os compõem estão livres, transitando por toda a estrutura. Esse é o modelo, basicamente, que representa a ligação metálica. E por que esse modelo? Porque esse modelo, ele explica algumas das características que nós observamos. E uma dessas características observadas é a questão do brilho. Os metais, eles apresentam brilho. E por que o metal apresenta brilho? Como que nós podemos, digamos assim, representar, ou melhor, explicar essa característica em função do que falamos no modelo da ligação? Então, basicamente, esses elétrons que estão livres na estrutura, eles absorvem a radiação que é incidida no material. E essa absorção da radiação vai fazer com que esses elétrons osciliem para frente e para trás. E como consequência, nós temos a emissão dessa radiação que foi absorvida. E o que nós vemos em função dessa emissão é o brilho. Então, o brilho, na realidade, ele é um fenômeno de absorção e emissão de luz por esses elétrons que estão livres na estrutura. Então, essa é uma característica. Quando eu falo que a ligação em si, principalmente quando falamos de metais e substâncias iônicas, por exemplo, quando nós estudamos as ligações, nós temos um conjunto de características que são incomuns. É lógico que varia. Nós temos diferenças entre algumas propriedades de um metal e outro. Mas, de modo geral, todos os metais se enquadram em um conjunto de propriedades. A mesma coisa os compostos iônicos. Como nós falamos das moléculas, aí precisamos, além da ligação, conhecer também a questão das interações intermoleculares. Mas o brilho, e além do brilho, a maleabilidade, ductibilidade, também são características dos metais. Então, os metais, basicamente, apresentam uma estrutura maleável. Eles são difíceis de ser quebrados, são resistentes. E por que isso acontece? Vamos supor que nós temos a estrutura de um material metálico. Vamos considerar essa estrutura desse material metálico representada, fazendo uma analogia, obviamente, como uma pilha de laranjas. Então, cada uma dessas esferas, representadas pela laranja, vamos dizer, representa o átomo de um metal. Esse átomo está na sua forma cationica e os elétrons estão soltos por essa estrutura. É como se essas esferas estivessem mergulhadas no mar de elétrons. Ok? O que acontece? Se nós aplicarmos uma força sobre esse material, quando eu falo uma força, por exemplo, poderia ser a pancada de um martelo. Se nós aplicarmos a pancada de um martelo nessa estrutura metálica, o que vai acontecer? Por um determinado momento, essa estrutura pode até se, digamos assim, desestabilizar. Só que à medida que uma esfera se move de lugar, por conta dessa força aplicada, consequentemente, essa esfera está positiva e com isso ela vai atrair um elétron e esse elétron vai atrair uma segunda esfera cationica. E com isso, esses cationos, eles podem migrar de lugar, mas eles vão se acomodando facilmente, de modo que você não tenha danos na estrutura e nem rupturas na estrutura do material. Então, essa é uma característica bastante acentuada dos metais e conseguimos explicar tudo em função desse modelo do mar de elétrons, ok? Então, exatamente o exemplo que eu havia dado, né? Se nós aplicarmos uma pancada de um martelo, os átomos podem até mudar de lugar, mas eles vão se ajustando rapidamente. E por que eles se ajustam? Porque eles se ajustam, perdão. Porque esses átomos apresentam-se na sua forma cationica e, consequentemente, se essa esfera, conforme eu estou mostrando com o mouse, se essa esfera se desloca, consequentemente, um elétron é atraído e aí uma outra esfera positiva é atraída e assim por diante. Então, o que acontece? A presença desses elétrons livres faz com que a estrutura se ajuste rapidamente e não permita com que o átomo seja ajetado dessa estrutura. Então, dificilmente uma estrutura metálica, ela será abalada. Então, isso é uma característica bastante importante. Outra coisa que podemos explicar com a teoria, né? Com o modelo da ligação do mar de elétrons, é a questão da condutividade elétrica. Então, os metais, eles apresentam a característica de conduzir eletricidade. E por que que isso acontece? Porque na sua estrutura apresentam os elétrons livres e, consequentemente, a condução de eletricidade vai ser possível. São ligações bastante fortes, resistentes, conforme havíamos falado. Os metais apresentam um alto ponto de fusão, ou seja, o estado sólido é um estado organizado. Para que nós possamos fundir o material, para que a temperatura de fusão seja alcançada, o que precisa acontecer? Precisamos aplicar energia o suficiente para desorganizar a estrutura do metal. E, consequentemente, a quantidade de energia envolvida nesse processo vai ser bastante elevada, vamos dizer. Ou seja, é um material que é bastante resistente. Por quê? Tem esferas em seu formato cationico e os elétrons estão livres. Então, qualquer abalo que tiver na estrutura, uma esfera vai atraindo elétrons, que vai atraindo outra esfera, e essa estrutura, rapidamente, ela vai se moldando. Ok? Então, ela vai voltando à sua condição original. Ok? Existem também a possibilidade de nós combinarmos metais formados por elementos diferentes, que seriam as ligas metálicas, e com isso nós trazemos algumas modificações nessas propriedades. Isso é uma característica possível. Estou só ajustando a tela aqui, pessoal, que eu percebi que cortou, tá bom? Aqui um pouquinho. Então, vamos lá. Continuando aqui a nossa aula de hoje, a respeito das ligas, nós vamos conversar mais para frente a respeito delas. Ok?